Uma história de amizade e amor em agudos um tanto quanto diferente e que chama a atenção. O Léo conheceu o Mike, um touro de quase 300 quilos e passou a adestrá-lo. E esse touro conquista todo mundo por onde passa, inclusive a criançada. Olha só. Léo e Mike. Falando assim, difícil saber quem é quem. O que faz um certo sentido, porque os dois, na maior parte do dia, são um só. Vem, Camargo. Vai. Vem. 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 Mike foi o nome carinhoso que o Leonardo deu para o touro girolando de quase 20 arrobas. Ele já tem seis anos. É adestrado e dócil como um animal de estimação. O domador barra adestrador conta que só mexia com cavalos até que resolveu domar bois. Antes do Mike, foram cinco tentativas, todas frustradas. Nem chegar do mundo está em cima de um. Não deu certo. E aí veio esse? Daí chegou esse aqui no sítio. Daí eu falei, esse aí vai dar certo. Daí deu. Ah, foi meio cansativo. Foi de uns dois meses, dois meses e pouquinho, mexendo todo dia com ele. Daí ele foi quietando, amansando. Domar e ainda adestrar o Mike foi uma tarefa bem complicada. O touro chegou aqui já adulto. O começo da relação foi meio tumultuado, porque o Leonardo já estava quase desistindo. Que é mais difícil. Porque quando você pega dele pequeno para mexer, ele já acostuma, que você já vai acostumando, que você dele pequeno. E ele já não, ele já foi diferente, porque até ele é grande para domar. Momento confidência. O Leonardo conta que, como toda relação bem sucedida, foi preciso cuidar bem. Muita paciência e calma. E trato. O boi, ele é diferente do que o cavalo, né? Ele é mais forte, mas no mesmo tempo, ele é mais carinhoso que o cavalo. Quando a Sofia, de quatro anos, sobrinha do Leonardo, nasceu, o tio estava começando a domar o Mike. Desde bem pequena, ela foi se acostumando com aquele trabalho e participou também. Hoje, ela larga a boneca para brincar com o animal, sempre com muito carinho. Quando eu era bebê, eu montava dele todo dia. Quando você era bem bebê, você já montava nele? Uhum. E hoje você não tem medo? E eu ficava de pé. Em cima dele? E não dá medo? Você gosta de brincar com ele? Eu gosto. Mas ele é muito grandão. Mas eu amo ele. Preste bem atenção nessa imagem. O Mike chega a descansar no colo da Sofia. Sofia, mas não tá pesado? Uhum. Tá pesado? O Leonardo me falou que é tranquilo, porque o Mike gosta de ficar assim. Meio sem jeito. Resolvi tentar. Maluco isso. Normalmente, você tem no seu colo, na sua casa, um cachorro, um gato, mas não um bicho com quase 300 quilos, né? É, diferente, né? Muito diferente. Bicho, um monte de gente. Você fica passando a mão aqui, ele dorme? Dorme. E ronca? Aí, ó, ele tá roncando, ó. Impressionante. De caso pensado, o Leonardo, tendo a Sofia como cúmplice, não deixou só nisso. Então, ele vai levantar comigo? Levanta. Meu Deus. E tem que colocar o pé no estribo aqui, né? Sim. Mas aí, só depois que ele levantar. Só depois que ele levantar. Agora, não precisa. Não. Meu Deus. Ele só vai dar uma balançadinha, que é pra ele subir. É bom segurar mesmo, né? É só segurar. Meu Deus. É muito diferente. Não, pode deixar, pode deixar. Mais. Muito diferente. Olha isso. Será que ele não vai refugar, não? Não. O bitelo. O lobo. Quase tem um acidente aqui. Quase. Então, vamos lá, ué. Vamos aproveitar. Agora, mantendo o equilíbrio. Porque, se não... É só não bater o pneu. Ele pode. Tá. Ó, mas o... Olha. Vai tomar. É. O couro... É, o couro vira, né? Vira. É, tem que manter o equilíbrio aqui. Bom, agora vamos fazer o caminho inverso, né? Deita mais. Vamos fazer o caminho inverso. Deita. Deita. Rapaz. Rapaz. O que é isso? Gostei da experiência. Mike, você ganhou mais um fã, hein? Você ganhou mais um fã. Ê, bichão bonito. O Leonardo já recebeu muitas propostas para vender o Mike. Não aceitou. E nem vai aceitar. Olha, eu já recebi, assim, no meu ouvido chegar, de dez contos. Dez mil reais? Dez mil. E você não topou? Não. Esse boi aqui é como se fosse um filho para mim. Esse boi aqui é como se fosse um filho para mim.